Aprovamos na Câmara o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que é um projeto maravilhoso para a educação e que o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, praticamente sentou em cima desse projeto. Entre as metas do PNE está, por exemplo, a destinação de 10% do PIB para a educação, e isso é fundamental. O nosso país só vai ser o país do futuro, o nosso país só vai ser, de fato, uma potência no dia que a gente assegurar a educação de qualidade para todo mundo. E a educação de qualidade não vai dar só chance de empregabilidade, chance de mobilidade social, chance de melhoria material da vida. Vai assegurar a vida com pensamento, a possibilidade das pessoas de lerem criticamente o mundo, de participarem da política de maneira crítica. Isso é importante, é importante que a educação devolva às pessoas o gosto pela política, porque é a política que vai solucionar os nossos conflitos. É a política, não tem outro caminho. É a política, não tem outro caminho.